Põe a mão na cabeça dessa jovem de azul aqui, ó Essa jovem de azul, cadê uma irmã canela de fogo? Corre aqui, irmão Põe a mão na cabeça dessa jovem de azul aqui Repreende toda a dor da vida dela Repreende toda a dor da vida dela Seja repreendido agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja repreendido toda a dor agora Vai caindo por terra agora Em nome de Jesus Vai caindo por terra agora Toda a enfermidade Saia desta vida agora Se vier deporando contra ti Tenha fé, você vai resistir Pode o tempo mais só Estou caindo por minha surda e perdoosa Também pode errar Adore o nome dele nesta noite Vai adorando hoje, é noite de festa, é noite de vitória É noite de vitória Glorifique agora, exalte o nome dele Receba agora em nome de Jesus Receba Vai recebendo agora, receba agora Receba graça na tua vida Receba a graça na tua vida Gadá-se, каким a graça E não sai de Deus O monstro de Deus Com coragem sonhou Adorando o nome dele, adorando o nome dele Espírito Santo de Deus Manifesta a tua glória nesta noite Manifesta a tua glória No meio das irmãs do segundo oração No meio da mocidade dos novos convertidos Espírito Santo de Deus Manifesta mais o teu poder agora Receba o nome de Jesus Receba o nome de Jesus Receba o nome de Jesus Você vai conseguir, irmão Você vai conseguir, irmão Você vai conseguir, irmão A tua casa não vai desabar A tua casa não vai desabar Ela está firme da roça As promessas de Deus vão cumprir a tua vida Quando você acredita nisso, levanta a mão e glorifica ele Glorifica, vem aqui, David Deus deu a promessa na tua vida, meu filho Vem aqui, David Vem aqui em nome de Jesus A promessa que Deus fez na tua vida Ele vai cumprir Deus te fez na promessa e você sabe disso A promessa de Deus na tua vida, ela vai cumprir, David Não perca a pena a esperança, David A promessa de Deus na tua vida, David Ela vai se numbrir Aleluia 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 Adorando o nome dele, irmãos É a presença do Deus real É a presença do Deus real esta noite Hoje é a noite de festa Adorando o nome dele A você Dê um abraço de alguém Abraça alguém da verdade Dê um abraço de alguém da verdade É a noite de festa, irmãos É altas que estão se rendendo aos pés do Senhor Dê um abraço, abraça alguém Aleluia Dê um abraço de alguém Abraça Existe alguém precisando de um abraço, irmãos Ele tem três minutos ali, abraça Isso Abraça alguém, a jovem Vem cá, jovens Olha só, duas jovens se rendendo aos pés do Senhor Vem pra cá, jovem Abraça esse jovem Olha só, irmãos Vem, irmãzinha e irmãs aqui aceitando Pessoas chorando aos pés do Senhor Então dê um abraço Oh, o que é que está gostoso neste lugar? Aleluia E como é bom sentir a presença de três irmãos São almas retenham aos pés do Senhor O céu está em festa O céu está em festa A vida diz Que os anjos se manifestam Quando o pecador se arrepende Oh, aleluia Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia 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 Oh, Jesus Oh, Jesus Aleluia Aleluia Sim, Espírito Santo Tenha liberdade Oh, aleluia Oh, aleluia Na glória Os irmãos dos céus Tem festa Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Obrigado, Senhor Me acertou a presença de Deus Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, ninguém vai te reconhecer, você vai ver, você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te levantar, 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 Deus Entrega o que pode guardar, entrega! Boa, Aleluia! Boa, Aleluia! Oh, Jesus, Senhor! Não ligaram, Senhor! Não ligaram, Senhor! Como vale a pena ser fiel! Como vale a pena evoluir para a causa do Senhor! Como tem como vencer no céu! A minha vitória onde tem salão de Deus! 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 O Senhor, agradeço a Deus! Pede para a igreja que orem! A igreja que orem! A igreja que deixa de contenda! A igreja que deixa de contenda! Que está dentro da igreja! Porque está impedindo a minha bênção! Aqui dentro dessa igreja! Pouco meu! Estou as portas para voltar! Senhor, venha buscar o meu povo! Quero o meu povo santo! Se eu for levar! Eu não quero povo consumido! Pouco mentiroso! Aleluia! Assim, Senhor! Essa é a palavra do Senhor nesta noite! Diz o Senhor Jesus! Coloquei-se ao meu pastor para pastorear a minha igreja! Com cabeças com sabedoria! Quero que toda a igreja obedeça ao meu pastor! Que está aqui para pastorear! Porque Ele vai prestar contas comigo! E eu vou tratar com os olhos da minha igreja! Aqueles que estão impedindo a minha obra! Dentro da igreja! Assim diz a palavra do Senhor nesta noite! Amém! Quantos podem glorificar o mundo? Amém! Irmãos, o animamento de Deus vai vir sobre esta igreja! Amém! E eu tenho certeza, irmãos! Que ninguém que está tentando impedir o que Deus tem aqui! Ele vai conseguir! Porque essa obra é de Deus! E Deus vai operar grande milagre! E o avivamento já está começando! A alma salva! A alma se arrependa aos pés do Senhor! E Deus vai continuar falando! E aquele que estiver desconcertado! Vai ter que entrar pelo caminho! Porque a glória de Deus vai descer! Sobre esta igreja! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Se coloque em pé, igreja! E vamos agradecer a Deus por tudo quanto nós ouvimos nesta noite! Amém! 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 Amém!